E aqui do meu lado Giraia né, pra falar dessa questão importante né Giraia, provavelmente a volta do carnaval aqui em Lages e tudo mais né meu irmão, boa tarde. Com certeza Joanes Paulo, é o resgate né, quando tu vê o samba VIP aí tu já começa a se arrepiar, aí tu vê as musas chegando, já indo pro camarim pra se arrumar, tudo isso é uma alegria total. Pra quem um dia me chamou Joanes Paulo de louco, de maluco, aí tá a loucura, a loucura do amor, a loucura do carnaval, a loucura de acreditar que é possível, é possível fazer samba em Lages, até porque o carnaval de Lages é a maior escola de Santa Catarina. Outro detalhe importante né Giraia, as pessoas que estão em casa acompanhando ao vivo nesse momento, dá tempo pra vir pra cá, pra acompanhar nesse momento do samba VIP e daqui a pouco a apresentação dos blocos né. É, o samba VIP vai até as 6 horas da tarde né, as 6 horas e ponto, já vem as nossas musas do carnaval né, e depois ainda tem que ter Black Trio né, então a festa é grande, é o carnaval no mercado público, é correr pra cá mesmo. E outro detalhe Giraia, os blocos como é que vai acontecer no carnaval dia 11? Dia 11 tudo preparado, 6 blocos e uma escola de samba, vamos fazer aquela festa gostosa lá perto do Jônes Minoso. E a gente quer agradecer mais uma vez, a Fundação Cultural Aljiba, a Prefeitura Municipal e pedir pro povo de Lages, vamos valorizar a cultura, vem pro mercado público, corre pra cá. E o bloco da resenha como é que tá? O bloco da resenha tá bem, a nossa musa já está a caminho, que é também a segunda princesa da festa do peão, a Dudinha, filha do Pacheco, que é a nossa musa menina já tá a caminho, então é só alegria, o bloco da resenha é só alegria. Música 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 Música